E uma quadrilha foi presa com mais de 120 quilos de maconha. O flagrante aconteceu ontem durante uma ação conjunta da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas em parceria com a Força Tática da Polícia Militar do Estado de Goiás. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre esta apreensão. Na manhã de quarta-feira, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas apreendeu 142 tabletes de maconha, que totalizou 125. Foi uma ação em conjunta com a Força Tática da Polícia Militar do Estado de Goiás sobre esta ação. Eu converso agora com o Tenente Renato. Tenente, como que ocorreu aí todo este fato? A Polícia Militar de Goiás, através do serviço de inteligência, já estavam monitorando um veículo que teria como destino levar uma quantidade de droga para o Estado de Goiás. E em dado momento, eles perceberam que o veículo não estava deslocando. E eles se encontravam na cidade de Três Lagoas. Foi realizado o contato pela Força Tática de Goiás, com a nossa Força Tática do 2º Batalhão, e deslocaram até o endereço que constava, no bairro Vila Alegre, um lugar que a gente já conhece com alta frequência de traficantes. Aqui na cidade, como outras ocorrências, a gente já pode notar. E foram apreendidos aí 125 quilos de maconha e três pessoas presas. Dentre elas, uma possuía já um mandado de prisão, aqui despedido pela Justiça, Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Essa droga apreendida, ela vai ser encaminhada para onde? A droga apreendida, ela vai para a delegacia diária, para a questão do registro. Apesar de dizer a proveniência ser de Ponta Porã, a gente sabe que vem do Paraguai, mas como fala que ela vem de Ponta Porã, ela fica como se fosse um tráfico local e é entregue na delegacia correspondente, que da Vila Alegre ali corresponde ao 2º DP. Agora, Tenente, durante a ação, três pessoas foram presas. Algum deles era de Goiás, algum deles é daqui de Três Lagoas. Qual que é o envolvimento aí? É uma quadrilha? Isso, é uma associação criminosa aí do tráfico de drogas. E havia pessoas envolvidas do estado de Goiás e outras aqui de Três Lagoas. Então, Três Lagoas era o entreposto para que pudessem despistar a ação policial e, posteriormente, seguirem viagem para o estado de Goiás, onde era o destino da droga. Agora, Tenente, dos envolvidos, eles são daqui de Três Lagoas, é de Goiás, de onde eles são esse pessoal e se é realmente uma quadrilha aí do tráfico de drogas? Sim, a associação criminosa aí voltada para o tráfico de drogas, havia membros daqui de cidade de Três Lagoas e outros do estado de Goiás. Então, Três Lagoas seria apenas um destino aí para que pudesse ter uma certa segurança para, após seguir, viagem aí com o destino final da droga, que seria o estado de Goiás. Algum deles com mandato aí em aberto? Sim, havia um dos indivíduos com mandato de prisão em aberto, aqui expedido pelo Poder Judiciário do estado de Mato Grosso do Sul, e que se encontra preso na delegacia e será encaminhado para o presídio de segurança média. Muito obrigado pelas informações, só ressaltando que essa droga tinha como destino a capital do Goiás, Goiânia.